Música Do alto, já é possível ver que a montanha vai ganhando um novo contorno. O trajeto da nova pista da Serra da Rocinha pode ser visto de baixo, e virou rotina para o prefeito de Timbé do Sul acompanhar o andamento das obras da BR-285. As máquinas trabalham a todo vapor no trecho, mas a dúvida é se elas vão continuar por aqui no ano que vem. De acordo com o prefeito, até o momento, não há nada definido quanto as verbas para 2018. A gente semana passada foi para Brasília, ficou sabendo que hoje teria 3 milhões disponíveis só para obra, a gente foi atrás da nossa bancada catarinense para garantir recursos para o ano que vem. A princípio, os deputados nos garantiram que vão colocar uma emenda e que vão garantir os 30 milhões para o ano que vem. Hoje a empresa está trabalhando aqui? Hoje a empresa continua trabalhando, ela pode trabalhar com o dinheiro que ela tem hoje, até a princípios de março do ano que vem, a obra vai continuar trabalhando. A partir de março do ano que vem, se não tiver emendas dos nossos deputados, a obra para. Atualmente, o trecho em obras da serra está interditado. Apenas veículos das construtoras podem passar. Hoje a construção está em 30%. Segundo a administração, para uma obra dessa magnitude, o percentual é muito pequeno para uma eventual paralisação. Já para ter uma ideia do tamanho do trabalho, do serviço, que 30% da obra está concluída e não tem um metro de asfalto. Então tem muito trabalho a se fazer para chegar a colocar o asfalto e concluir a obra. Nossa equipe esteve no local. Em praticamente todo o trajeto, há homens e máquinas trabalhando na construção de pontes, aterramento e concretagem. Quem conheceu o trecho antigo, já pode notar que a estrada está bem mais larga. As rochas da própria serra estão sendo usadas nas obras. Muitos locais ainda precisam de detonação para aumentar a largura da pista. Notamos durante o trajeto também muitos pontos com queda d'água e nascentes que formam pequenas cachoeiras. O total da obra é 22 quilômetros. É 7 quilômetros de contorno em volta da cidade e o restante da cidade até o pé da serra e o restante em serra. E em serra vai ser tudo feito em concreto. E a obra está preparada para ser inaugurada em começo de 2019. Deputados e autoridades da região estão em busca de respostas concretas e garantias de recursos para o continuamento das construções na BR-285. Eu reuni o fórum de Santa Catarina para que eles coloquem uma emenda no mínimo de 20 milhões. Vai precisar 40. E nós vamos no DENIT. E nós vamos no DENIT de novo. Porque tem uma rubrica, então, ela pode ser suplementada dentro da possibilidade de qualquer outra, outra possibilidade de outra obra, pode ser suplementada, porque tem a rubrica. Para que essa obra não pare. Essa obra é fundamental. Ela vai descer ali 10 milhões de toneladas de soja para o porto de Bituba. vai subir a cerâmica vermelha para aquela região inteira. Vai descer a batatinha inglesa, vai descer a madeira. Então, é uma obra. O turismo, então, não é esse palo. É uma obra fundamental para desenvolver toda a nossa região. A Serra da Rocinha liga Timbé do Sul aos municípios de São José dos Ausentes e Cambará do Sul, já no estado vizinho. Com a finalização da obra, a expectativa é que a rota seja ainda mais utilizada para o escoamento da produção e, principalmente, o turismo. O futuro nosso está próximo, bem próximo, o futuro grande, mas não podemos falar só de Timbé. É uma obra hoje que vai abranger todos os municípios, e não só os municípios aqui do Sul. Até para o próprio porto de Bituba, terá um alavanco muito grande com a obra estando pronta. e estamos esperando que não pare e que, em março de 2019, a gente tenha sorte de cortar fita e inaugurar a obra. A gente espera um volume muito alto de trânsito aqui e o que a gente espera é que essa obra seja concluída, que a gente consiga fazer com que os nossos deputados se sensibilizem com a obra, porque o que acontece? Esses 3 milhões que estão orçados para o ano que vem, ele dá para um mês, praticamente, de obra só. Então, nós precisamos fazer uma emenda impositiva dos deputados. Os deputados precisam nos ajudar, os deputados daqui da base do Sul, fazer uma emenda impositiva, colocar um valor a maior nesse orçamento da União do ano que vem, para que a gente consiga tocar a obra e concluir essa importante obra aqui para a nossa região.